Oi, tudo bom com você? Hum, estou cheirando, né? Hum, pois é, eu não consegui dormir essa noite, mas eu estou bem. Ah, os shows estão incríveis. É, eu comecei essa turnê, Madame Chax, Axe que fala, Axe que fala. É, porque eu não sei o que falar, mas eu estou, quero confessar a vocês que eu preciso falar isso na frente das câmeras, porque na verdade eu estou sendo pressionada a essa turnê por uma chantageista brasileira. Sim, essa fantasista é uma loura conhecida como Xuxa, Xuxa, rainha dos baixinhos. Ela falou assim, que eu falei mal dela, e a gente teve uma briga feia, ela apertou meu pescoço. Sim, é, daí eu fiquei com dor e matou, mas eu coloquei esse lenço aqui no pescoço para disfarçar. Ah, mas o mais grave que ela fez foi arrancar o meu olho, porque eu falei mal da Sasha. Sim, é, eu falei que aquela Sasha, ela estava querendo ser uma nova imigrante. No país do Trump, e aí eu peguei, e tivemos uma briga feia, ela arrancou meu olho, se acredite, deu para o cachorro dela comer. Não, na verdade não foi o cachorro, foi os papagaio da casa dela, porque eu nunca vi tanto papagaio na minha vida. Não, na verdade, aquela casa é, aquela casa é muito tropical, Jesus, ah, quer dizer, Jesus, eu não posso falar porque eu lembro X, S. Ah, mas bem que essa letra X, S. está agora no meu repertório. Então, ela me fez, ah, é, é isso mesmo, ah, é, eu estou pensativa agora. Ela me fez muito mal, ela me fez arrancar o, ela me arrancou o olho, e ela pegou e me fez usar essa etapa ao olho com a letra dela. Que, na verdade, é a letra do pacto que ela fez, né? Agora eu sou obrigada a fazer isso, e aí eu tive ainda que colocar uma funkeira no meu disco. Eu não queria isso, eu queria uma... Ah, a dentadura que está caindo. Mas, olha, eu não queria isso. Ai, acho que está saindo um gás aqui. Aí, veja só o que aconteceu. Eu comecei a cantar e fizer o show com Maluma. Ai, Maluma Baby, tem que ficar repetindo aquilo o tempo todo. Maluma Baby, pra cá, Maluma Baby, pra lá. Aquele lá não tem nada de Baby, gente. Entendeu? Eu estou velha, mas aquele lá está mais velho ainda do que a filha da Kate Winston. Agora eu posso dizer pra você que aquela suça me paga. É, porque agora eu vou ficar apenas com um olho. E não é personagem, gente. É um defeito mesmo. Não tem jeito. Eu tentei colar da Madame Rousseau, da Madame... Como que é o nome lá do negócio? Aquele museu de cera. Aquele museu de cera. Que tem um monte de cera. É, que fizeram uma cópia minha. Eu fui lá e roubei o olho dela. É, eu peguei o olho dela e botei na minha... Na minha cara. Ai, gente. Bom, as novidades do meu disco, meu novo álbum... É... Sim, eu posso provar pra você. Ai, que solto. As novidades do meu disco é que... Ai, desculpa. A gente tá ficando meio esquecida. Você sabe como que é. A gente vai ficando velha. E a memória vai indo embora junto com a idade, né? As redes neurais aqui pode fazer muita cabala que não vai adiantar colar elas. Agora, eu diria pra você que é um desafio muito grande fazer uma dublagem agora de mim mesma. Depois que Sandy fez sucesso lá no Brasil. É porque aquela sussa me fez conhecer Sandy e todos aqueles artistas bregas que iam no programa dela diariamente. Sim, e aí veio a Cátia Cega, a Rosana e a Rô. Aliás, o Yá Rô. Ai, gente. Ia fazer uma parceria. Mas agora eu tô pensando que eu quero fazer um áudio maior que o do Xandrô. Sim. É, aqui é a X também de Xandrô. Porque agora eu tô toda assim, pequenininha. Tudo X. Tudo X. Tudo X, sim. Tudo X. Tudo X mesmo. Aqui, tudo X. Merda. Aqui, tudo X. Eu acho que o assunto acabou. Ai, que soltão. Ai, eu vou dormir aqui. Mas eu sei que eu já fui, já fui, like a version. Eu tô lembrando de alguns momentos meus da carreira. Como, por exemplo, que eu subia nos quadrados. E os quadrados caíam pra lá e pra cá. E aí, de repente, também tem uma outra aula que eu tava com a capa dos da educação. E aí me puxaram. E eu levei um tombo. Basso, dente. É, um tombo daqueles. É muita criatividade pra tentar fazer a minha voz fazer mais feminina. Porque ela some e, de repente, ela começa a fazer a voz da Lady Gaga. I'm born this way.